Novena em honra a Santa Rita de Cássia, em homenagem ao dia 22 de maio, o dia em que comemoramos o dia de Santa Rita de Cássia. Oitavo dia. Acenda uma vela e faça a seguinte oração. Nós vos honramos, Santa Rita de Cássia, com essa vela acesa e vos pedimos que interceda por nós junto a Jesus pela virtude do perdão. Palavra de Deus, liturgia da palavra. Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando, Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, diga-o-te não até sete vezes, mas setenta vezes sete. Na sequência, você poderá fazer a oração Coroa de Santa Rita na versão completa ou na versão resumida. O link das duas orações está aqui na descrição do vídeo. Você também poderá fazer essas orações através do livro Coroa de Santa Rita, a poderosa oração por seus impossíveis.